Enxerguei que tudo pode, nenhum dos teus prantos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está e nenhum dos teus prantos pode se frustrar. Nenhum dos teus prantos pode se frustrar. Adoro o Senhor comigo nesta noite. Não te frustrarão, não te frustrarão. Os prantos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se apagar. Mas os prantos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se frustrar.